Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Bom, hoje eu venho apresentar a nova loja que é parceira do canal e eu vou apresentá-la para vocês aqui, pois vocês vão poder estar comprando com segurança produtos importados ou seja, produtos com preço menor do que são oferecidos no mercado brasileiro você entra aqui no primeiro link da descrição e você clica aqui no idioma português para facilitar suas compras e você vai encontrar eletrodomésticos, celulares, equipamentos para PC e tablet, eletrônicos computadores e redes, ferramentas, vestuário, tudo de interessante para você muita novidade aqui com preço muito mais barato do que é oferecido aqui nas lojas no Brasil tá ok meus irmãos? então eu desejo a vocês muita paz, muito axé e boas compras salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? e hoje com a graça de Deus eu trago mais um programa para vocês, histórias internas e hoje nós vamos ter uma história bem interessante aqui e antes de começarmos meus irmãos, por favor, não deixem de conhecer a página da Rádio Reforma Interna EAD onde já se encontra disponível o curso de magia para vocês com a instrução do sacerdote Fernando Parada não deixem de clicar também no site da Apoia-se todo o trabalho que tem aqui, que é realizado aqui na Rádio Reforma Interna tem custos, tem deslocamento, tem N problemas que precisam ser resolvidos e infelizmente é necessário a energia e dinheiro então qualquer valor que vocês possam fazer uma doação para ajudar será muito bem recebido e muito bem aplicado tá ok meus irmãos? e não deixem também de conhecer a loja Gearbest a loja Gearbest, toda a compra que vocês realizarem nela vocês vão estar auxiliando a Rádio Reforma Interna é uma forma digna, um trabalho digno pois isso aqui exige tempo e exige muita dedicação coisa que eu estou dando conto com a ajuda de vocês mas vamos lá hoje o programa Histórias Internas traz mais um relato que eu creio que seja sobre projeção eu vou ler aqui agora junto com vocês e vamos lá eu desde pequena vejo pessoas desencarnadas na minha casa não com muita frequência mas já vi porém eu sinto minha sensibilidade é demais só tomo consciência do que sentir depois do que acontece como por exemplo em casos de premonição um dos exemplos que eu tenho é é que uma vez quando eu era criança conversando com a minha prima sobre o nosso bisavô ela disse que o nosso vozinho tá ruim veio na mente um flash dizendo que ele não passava de 3 dias e infelizmente foi assim outra ocasião uma colega de escola e eu estávamos brigadas coisa de adolescente tínhamos 13 anos e então numa sexta-feira pré-feriado prolongado ela passou por mim colocou a mão no meu ombro e disse tchau eu não queria responder por pirraça mas veio flash e falou na minha mente fale tchau porque será a última vez que vai vê-la e assim foi ela foi viajar pra Curitiba com os pais e faleceram os três em um acidente de carro graças a Deus eu obedeci a voz e me despedi não me sinto culpada graças a isso foram inúmeros flashes que aconteceram depois da morte dela fiquei quatro anos sem dormir direito só dormia se a luz já estivesse acesa depois que e depois que o cansaço me pegava fiquei muito perturbada o flash mais recente foi sobre meu primo somos muito apegados e eu ainda há duas semanas com uma terrível dor de cabeça e uma terrível dor no corpo fiquei muito assustada porque mal me levantava da cama e eu achei que estivesse com câncer ou algo parecido isso não saia da minha cabeça e eu tinha certeza de que era câncer então meu primo foi em casa e estava com o pescoço inchado e ele disse acho que é cachumba já já passava eu disse vai no médico menino então veio flash é câncer maligno eu não disse isso a ele só insisti que fosse no médico quando ele foi embora minhas dores sumiram completamente passou uns três meses e ele piorou então descobrimos que era um câncer raríssimo que só comete crianças até 12 anos e não adultos ele tinha 28 anos um sábado antes dele falecer uma ex-namorada dele me procurou e me escreveu uma mensagem e pediu pra ele ler assim que vimos a mensagem veio flash de que quarta-feira de manhã veio flash leve até quarta-feira de manhã e eu não cumpri ele veio a falecer ele veio a falecer na quarta-feira às 9 horas da manhã ele faleceu no dia 4 de fevereiro de 2015 e eu fiquei revoltada não me conformava então estava pra fazer um mês da morte e eu sonhei com um senhor que estava me levando e me explicando o que aconteceu é difícil ver sentir isso não sei se vocês conseguem ter isso escutando eu falar mas conforme a gente vai lendo uma história que é verídica a gente vai vivenciando ela e vai dando uma série de emoções que atrapalham um pouco a minha leitura me perdoem meus irmãos eu não me conformava e então quando estava pra fazer um mês da morte um senhor estava me levando a algum lugar para me explicar o que aconteceu e então andamos num campo muito bonito entrei numa sala sentei e do meu lado estava o meu primo e a esposa só que a esposa ainda é viva e estava me contando que ele estava me contando o que tinha acontecido isso foi com ele meu filho gritou no berço e eu acordei isso tinha que acontecer com ele ah então meu filho gritou no berço e eu acordei então durante nove meses do dia três pro dia quatro eu sonhava com ele ah então durante nove meses na virada do dia três pro dia quatro de cada mês você sonhava com ele interessante e eram sonhos com o que tinha acontecido isso contando o que tinha acontecido com ele e o porquê que tudo isso aconteceu e ele estava me explicando a questão da evolução dele lá do outro lado e do como estava sendo antes dele falecer eu já havia tido vários sonhos em que ele eu ajudava em acidentes de carro e eu sempre chegava por cima como se estivesse voando e chegava antes do acidente o primeiro sonho deste tipo eu estava a conhecer melhor um senhor e ele me explicou que a partir de agora esse era meu trabalho olha que interessante um irmão espiritual estava junto a você e você estava conhecendo ele para auxiliar você nessa nova rumo da sua vida nesse novo trabalho por assim dizer estávamos olhando uma rodovia do alto então eu disse a ele que trabalho foi então que houve um acidente então ele disse você vai descer e vai ajudar eu fiquei horrorizada porque eu fiz curso de enfermagem sou técnica em enfermagem e fiz justamente para trabalhar no SAMU era meu sonho ser socorrista mas quando fui aprender e ver na prática a realidade eu desisti nunca trabalhei como enfermeira porque me apegava as histórias dos pacientes e até sentir as dores e até sentir as dores no mesmo lugar que eles minha irmã isso acontece comigo também em alguns trabalhos quando nós vamos fazer um passe magnético ou fazer algum trabalho para auxiliar uma pessoa com uma dor no rim com uma dor na coluna isso é muito comum então não se espante tá bom às vezes é um resquício da energia que a pessoa está sentindo porque você está tratando aquela energia bom deixa eu continuar então foram muitos acidentes que eu ajudei sempre acordo com dor onde a pessoa esteve o ferimento que foi ocasionado que acabou ocasionando a morte os acidentes que eu ajudo é sempre com vítima fatal é meu dever auxiliar o espírito a sair do corpo no meu último sonho esse meu primo já era falecido e o senhor que sempre me aparece em meu sonho chegou num acidente que eu me negava a ajudar era um casal todo coberto de sangue eu olhava e falava não quero fazer isso eu tenho medo de morto não quero ver sangue e ele disse você precisa e olha só quem vai te ajudar nessas missões quando eu olhei era meu primo que estava vindo todo vestido de branco então um monte de criança cercou ele e eu não consegui conversar com ele mas ele estava radiante com um sorriso lindo então eu virei e voltei para ver os corpos e falei tá bom pode se levantar eles vão te ajudar a mulher saiu do corpo e se viu ensangrentada ficou em desespero aí eu acordei creio que o desespero dela me trouxe de volta um fato interessante também quando uma vez fui a um hospital visitar o meu primo eu voltei com uma dor terrível na garganta nota o câncer dele era na garganta minha garganta enchou um pouco e a minha amígdala ficou preta parecia necrosada fiquei muito muito assustada fiz um gargarejo com vinagre e água morna e aquilo parece que resolveu o que eu acho muito estranho até hoje aí a dor sumiu nunca tive nada até mesmo porque nunca fico doente graças a Deus por isso nunca fiquei doente a não ser uma gripe fraca e a dengue que eu não tive como escapar são inúmeros relatos desde pequena me dizem que sou médium mas me recusava a desenvolver hoje vejo que não tenho como fugir disso meus sonhos lúcidos são a prova disso e na semana passada sonhei dois dias consecutivos com o senhor que estava me explicando como desenvolver sobre a vida e que na verdade não adianta ficar reclamando e que os sonhos de sequência são parte do processo embora no primeiro dia eu não me lembre muito bem mas no segundo ele me falou vamos lá vamos continuar então ele se conectou a mim por uma luz que entrava no meu umbigo e conversamos muitas coisas acordei com uma queimação muito dolorosa no umbigo que foi passando ao longo do dia não entendi sobre essa luz o que eu devo fazer gosto muito de física quântica me ligo muito a natureza acredito no poder das pedras e nas ervas sempre amei muito as plantas desde pequena sou fascinada antes mesmo de tudo isso acontecer gosto muito da umbanda venho estudando através da rádio reforma interna e como eu faço para descobrir o meu caminho gratidão bom vamos lá agora minha irmã é comum a nossa mediunidade ela tomar formatos diferentes e não é é uma receita de bolo ou seja não é igual para todo mundo cada um vai desenvolver um tipo de mediunidade de acordo com a sensibilidade que tem e você realmente parece ser uma pessoa muito muito sensível sendo assim esses flashes essas premonições que você tem é algo que você pode ser duas formas que eu acredito uma você tem uma sensibilidade tão grande que em dados momentos do seu dia você consegue uma conexão com o seu eu superior que transcede o tempo como nós conhecemos parece estranho ouvir isso mas o tempo como nós conhecemos é muito diferente do tempo real o nosso tempo aqui na terra é baseado na refração da luz do sol a luz do sol aqui define os horários porque através dela foi feito o primeiro relógio e através do primeiro relógio que foi feito pela posição da rotação do sol foi criado o nosso sistema de horário e sendo diferente do tempo real você consegue ver o que vai acontecer no futuro porque o futuro nada mais é do que uma coisa que pode estar acontecendo naquele momento no tempo real fora do nosso tempo aqui na terra ou a segunda opção é que esse guardião que te auxilia que trabalha junto a você que eu acredito que seja o seu guardião que auxilia você nos trabalhos que você tem que realizar tanto na matéria quanto fora dela passa essas informações para você através desses flashes para que você tenha alguma ação e alguma ação você não precisa se culpar se você não fizer algo tipo olha você está com câncer falar isso para uma pessoa é algo muito difícil muito doído então pelo menos para que você se resguarde de emoções negativas que você pode estar vindo a ter por não ter falado tipo se despeça se você não tivesse se despedido você estaria guardando um peso dentro de você coisa que você não está graças a isso então todos os trabalhos que você faz ainda mais mesmo ainda mais por você ser enfermeira isso é muito utilizado por exemplo deixa eu me fazer entender melhor nossos irmãos que são militares muitos deles são quando desencarnam a experiência deles da última vida como militar auxilia eles durante a função caso eles forem tomar uma postura de guardião ou guardiã de Exu e Pombogira essas experiências são utilizadas no trabalho nesse ofício dentro da falange seja qual for a falange de Exu e Pombogira isso já foi evidenciado em muitos livros e no seu caso por você ter conhecimentos de enfermagem mesmo que você não tenha o conhecimento de como se dá o processo de auxílio fora da matéria que é todo um processo energético esse conhecimento que você já traz em você auxilia durante o seu trabalho de retirada de um espírito que acabou de ser desencarnado que acabou do desencarne você vai auxiliar no desacoplamento do espírito a matéria ou seja você vai suavizar auxiliar uma pessoa que está fazendo a passagem naquele momento de uma forma que pode ser traumática devido a um acidente então é um trabalho que para você é difícil mas aos meus olhos é lindo porque você está fazendo uma caridade muito grande com pessoas que precisam realmente dessa caridade e você pergunta aqui no final qual caminho você deve tomar você escolhe seu caminho você pode utilizar de uma religião para auxiliar você que sim uma religião vai auxiliar você quanto a essa questão porque você vai estar tendo um contato maior com o seu interior e com aquilo que você tem o sagrado pode ser religião católica pode ser religião evangélica pode ser a umbanda pode ser a bruxaria seja lá qual for vai fazer bem para você uma religião a partir do momento que você exerça a fé raciocinada que você não seja manipulada por qualquer líder de qualquer religião que você resolva seguir e tendo em vista que você é dona do seu caminho você pode sempre escolher quero ou não quero ajudar como você já demonstrou que não queria ajudar em um dos casos aqui relatados você tem o direito de escolha mas minha irmã se você tem esse dom sempre o utilize não deixe de utilizar não é muitas vidas que você vai estar ajudando tá bom que você já ajudou e que você vai vir a estar ajudando no futuro continue é um bom trabalho é um bom caminho e repito os vídeos aqui do canal tudo que é postado aqui muitas das vezes sou eu falando é o eu passando algum conteúdo que auxilie no despertar da consciência é justamente isso é você ajudar na consciência dos outros com o seu trabalho principalmente dos desencarnados que você ajuda que você vai estar auxiliando a eles no entendimento deles e na sua própria consciência que você vai estar evoluindo espiritualmente e consciencialmente porque você entende que a vida não é só isso que vivemos aqui aqui é só uma fase dela tá bom minha irmã espero que meu essas humildes palavras possam estar auxiliando você em sua caminhada fique na paz e muito axé e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto